A vida para mim são dois dias O dia em que tu nascas e o dia em que tu morres Temos que dar valor à vida que Deus nos deu E saber viver entre estes dois dias É muito importante, meu Eu sei que tens a tua opinião Mas esta é a minha Mesmo assim, boy Luri Real story Respeito o prazo como quero que respeita-me Sei o que sei porque aprendi A fase começa no útero Vários medos, boy, eu nasci Tu também nasceste Para a maioria é assim Os pais mais felizes do mundo Sorriso no rosto Welcome to the world Primeiros dias de vida Atenção De repente gatinha Já nas corres Já és um pastinha Aprendes o dia a dia As primeiras casinhas Os pais galinha não te deixam em paz Dando muitos beijos e festejos Amanhã é um outro dia Dia de ir à escola Os pais no trabalho pesado Porque hoje em dia ninguém mais das mola Aprendes que é certo ou errado Conhecência no teu rosto É a fase que sentes atraída pelo sexo oposto Agora já sabes Estás a crescer no teu corpo Diz-te tudo Até aprendes coisas Chegues demais Que atrapalham estudos Deus ajuda-me com tudo isso Onde passo para onde apiso O futuro é incerto e escuro Mas acredito num paraíso She's gonna be a better girl Do whatever takes me I know it's making me dry The sun and you can save me A vida não é um mar de robes Recordar e reviver essas coisas Relógio não para Ele não perdoa O tempo não passa Mas ela é Arruma as malas do passado É outra fase da vida A altura de deixar o papai e a mamãe E ser alguém na vida Aqui estão os bilhetes De passagem só de ida Vai com Deus meu filho Até nunca ou até um dia fui É quando ela aparece Tiro sorteiro Ontem eras filho Hoje és um pai Relógio não para Ele não perdoa O tempo não passa Mas ele agora é mais velho Já com 25 Estou a crescer mas parece que não sinto Já tenho filho Quem sabe até 5 Sou verdadeiro Para mim já não minto O tempo voa Mas não parece A depressão toma conta da mente Do filho ao pai Pessoa vençável Ou que dois levem só E mas é treinamento Ah 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 She's gonna be a better dance Yeah Into whatever takes me Yeah I know it's making me Yeah Ah Ah It's only because I need me Yeah Ah A vida não é um mar de rocas Recordar e reviver Essas coisas Yeah O mesmo para Ele não perdoa O tempo não passa Mas ele foi Tudo foi É um mar de roca E um mar de roca E um mar de roca Eu não perdoa Eu não perdoa Eu não perdoa Obrigado.